Janaine, já começou? Já vai ser iniciada, presidente. Bom dia, eu sou Paulo Matheus Cicone, presidente da segunda turma, quarta câmara da primeira sessão, do CARF, o Conselho de Administrativos de Recursos Fiscais, órgão vinculado ao Ministério da Economia. Estamos iniciando as nossas sessões da turma 1402, deste mês de maio, que serão realizadas hoje, terça-feira, na quarta e na quinta-feira, período de amanhã e despertino. Eu cumprimento todos os colegas presentes que comporão comigo ao bancário de julgadores, iniciando pelo meu presente substituto, companheiro, colega, conselheiro Marco Rogério Bote. Bom dia, Marco. Bom dia, presidente. Bom dia a demais colegas conselheiros. Bom dia ao suporte aí do CARF em Brasília. Conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, decano dos contribuintes. Bom dia, Bagano. Bom dia, presidente. Bom dia a demais colegas. Bom dia, pessoal de suporte. Bom dia a todos. Conselheiro Evandro Corrêa Dias, representante da Fazenda Nacional. Evandro, bom dia. O microfone, Evandro. Nós estamos ouvindo. Bom dia. Evandro está sem microfone. Seu microfone está aparecendo como desabilitado. Ele não está nem ouvindo nada. Está aparecendo como desabilitado seu microfone, Evandro. Enquanto o Evandro tenta resolver, eu vou... Ah, foi. Agora, Evandro. Bom dia, presidente. Bom dia a demais conselheiros. Bom dia, Janaína. Desejo a todos uma excelente sessão. Conselho do esclarecimento, o Evandro também é responsável por fazer a gravação em cima do plano aqui, para evitar algum problema. Sempre tem uma gravação extra, né? E, às vezes, dá esse problema que ele está fazendo a gravação e acaba tendo um problema no microfone dele. Conselheira Júnior, Roberta Gouveia Sampaio, vice-presidente da turma. Júnior, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Janaína, uma boa sessão. Conselheiro Iagro, Iung Martins, representante da Fazenda. Iagro, bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia a demais conselheiros e bom dia ao colega do apoio em Brasília. Conselheiro Luciano Bernat. Bom dia, Luciano. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas. Ao apoio também, bom dia. E hoje, com a gente, compondo a banca de julgadores, o conselheiro Marcelo José Luiz Macedo, representante dos contribuintes. Conselheiro, por frente, convocado. Um cumprimento e agradeço a sua colaboração. Bom dia, Marcelo. Bom dia, presidente. Imagina, eu que agradeço e que a gente tenha uma boa sessão. Janaína, em Brasília, muito obrigado pelo suporte aí na capital. E nós vamos iniciar nossas sessões. Algum problemazinho que houver, nós estamos com... Hoje, uma plataforma nova de gravação pode acontecer, de repente, algum problema. Mas a gente vai resolver. Bom, nós temos uma pauta bastante extensa. Geralmente, isso ocorre mesmo, mas esse mês não fugiu a regra. Mas antes de que isso ocorra, nós temos que fazer uma retificação de duas atas que foram publicadas com incorreções. E a gente vai usar, nesse momento, essa retificação que tem que ser feita. Mas, antes disso, eu quero pedir à Janaína que há uma presença de um patrônomo, uma patrona, na verdade, para acompanhar a retificação de uma das atas. Deixa eu ver aqui qual é o caso. Se ela já está na sala. Doutora Sara, você tem condição de acessá-la aí, Janaína? Sim, presente. Ela se encontra na sala de espera. Por favor, convoque, que nós vamos fazer a retificação da ato da qual ela é a patrona, do contribuente. Ok, farei a colocação. Doutora Sara, a retificação é feita agora. Para você clicar no nosso assinamento. Obrigada. Patrônomo foi convocado, presidente. Obrigado. Sempre lembrando aos conselheiros, o microfone fechado está ruído. O primeiro processo que nós vamos ver é a retificação, como foi relatório do conselheiro Luciano. Na verdade, são três processos. Um processo de paradigma e dois repetitivos. Contribuinte é Companhia de Obras e Infraestrutura. E a patrona que vai acompanhar a retificação é a doutora Sara Rodrigues de Cunha Oliveira. Vou aguardar a presença da patrona. Doutora? Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Doutora Sara. Oi. Bom dia. Bom dia, doutora. Está nos vendo, nos ouvindo? Sim, tudo certo. Tudo bem, doutora. Então, nós vamos proceder a retificação da ata do contribuinte, que a senhora é patroa, Companhia de Obras e Infraestrutura. E vai haver uma retificação em razão do dispositivo do acordo, como são processos, um paradigma, dois são repetitivos, a gente tem que fazer um ajuste para que os valores do paradigma não necessariamente são os mesmos dos repetitivos. Então, eu vou... Ela é relatoria do conselheiro Luciano Bernardes, mas eu já vou fazer diretamente a informação. Se tiver alguma dúvida, a senhora se manifesta, por favor. Os processos são os seguintes. Processo número 10, 880, 932, 063, 2013, 45. Depois o 064, 2013, 90. E depois o 065, 2013, 34. São processos que foram julgados em março, a ata de março desse ano, 2021. Como eu disse, o contribuinte da Companhia de Obras e Infraestrutura. e processo paradigma e dois repetitivos. Muito bem. No processo paradigma, foi descrito da seguinte forma a decisão. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, de forma a reconhecer o direito creditório em favor da contribuinte, no valor de R$ 44.838,92, de saldo negativo de imposto de renda, pessoa jurídica do ano candidato de 2010, e homologar as compensações vinculadas até o limite do crédito hora reconhecido. Na verdade, como esse é o paradigma e tem dois repetitivos, essa informação do valor de R$ 44 mil aí não deve constar, porque necessariamente os repetitivos podem não ter a mesma conformação. Então, o processo, a decisão vai ser corrigida para a seguinte forma. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, afastaram as preliminares suscitadas, e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário, de forma a reconhecer o direito creditório em favor da contribuinte. Até aqui é exatamente igual. E aqui vem a mudança. Sai fora essa informação dos valores e complementa o dispositivo do acordo. Então, repetindo, de forma a reconhecer o direito creditório em favor da contribuinte e homologar as compensações vinculadas até o limite do crédito hora reconhecido. Então, nós afastamos aqui a situação em relação aos valores. No caso dos repetitivos, a situação é exatamente a mesma, tirando fora também esses valores, que esse óleo não deveria constar, apenas que há mais a inserção da informação e a relatoria, nos casos dos repetitivos, foi atribuída ao presidente do colegiado, apenas como uma formalidade exigida para a inclusão dos recursos em pauta, podendo ser formalizado por quem o substituiu na sessão. Eventual referência à relatora ou voto vencedor aplica-se apenas ao processo do paradigma. Então, essa informação vai continuar. Existem dois processos repetitivos porque é a forma regimental que deve ser colocada. Então, a ata está devidamente retificada. Doutora, a senhora tem alguma dúvida? Não, tudo certo. Obrigada. Obrigada. Então, a ata retificada, do mês de março, muito obrigado. Doutora, tenha um bom dia. Bom dia. Prosseguindo, nós temos mais uma retificação de ata. Essa é uma ata já mais antiga, do mês de agosto, que houve alguns problemas na hora de inserir no sistema o resultado. A relatoria foi do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves. O processo é o 15563-720-079-2014-02. O contribuinte é a Fórmula CAR Automóveis Limitados. A decisão que foi que constou na ata, incorretamente, embora, como bem ressaltou o conselheiro, as oportunidades, o processo tenha se julgado corretamente, as informações tinham sido corretas, as colocações nas atas tinham sido corretas, inclusive existe a gravação da sessão de agosto, ratificando essa posição que o conselheiro trouxe. Mas, por um momento, outros que agora já não vêm ao caso, foi colocada indevidamente a seguinte redação em um acordo. Acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário, mantendo os lançamentos e afastando o agravamento da multa de ofício, reduzindo a 75%. Vencidos os conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correadiz e Carmen Ferreira Saraiva, que votavam por manter a exasperação da penalidade. Na verdade, essa decisão de um outro acordo foi indevidamente duplicado nesse aqui. A decisão correta para esse acordo, para esse processo, é acorde os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Conselho pagando, que foi o relator, alguma informação adicional? Não, presidente. Não, está tudo certo. Ok, então, correto. Lá também é retificado e já passei bem a sermos desse aspecto. Então, vamos iniciar agora a nossa sessão, julgamentos normais. Há algumas sustentações orais. A gente vai começar, evidentemente, por elas, tendo em vista que existe a preferência desses casos. Deixa eu ver aqui. Obrigado. As relatorias de sustentação oral pela manhã são todas do conselheiro Luciano. Nós vamos começar... Tem a do pagano, presidente. A do pagano, acho que foi... A do pagano foi retirada de pauta do pagano, isso me deu aqui. Não, tem a do pagano, sim. Descobrir a do pagano primeiro. É um processo paradigma com repetitivo, exatamente. Janaína, você poderia chamar, por favor, a patrona do contribuinte, o item 3, 4, 5 e 6. Oi, presidente. Oi, morre. A patrona é a doutora Bruna. O item é qual, presidente? De 3 a 6. O item tem a do pagano, o processo será julgado agora. Eu vou clicar no link enviado no chat. A patrona foi convocada, presidente. Obrigado. Presidente? Pois não, Marcos. Posso tomar a liberdade de solicitar a todos que já disponibilizam seus votos, se possível de hoje, mas se perde toda semana já para pegarmos lá na base do... Por favor, coloquem. Eu ainda não coloquei os meus, mas já vou colocar também. O meu voto já está na base. Vocês confiram? Vou olhar agora para o pagano. Tranquilo. Os meus também estão na base. Os de agora e de manhã. Depois coloquem todos, Luciano. Tá bom, presidente. Tá sim pagando. Aqui. Depois eu coloco a gente, a respeito dessa colocação de todos os processos, que todos os votos, que muitas vezes os contributos, alguns conselhos têm uma certa restrição, prefiram colocar só os dos dias, a gente pode conversar depois, no intervalo da sessão. Aguardando a patrona. Doutora Bruna. Está convocada, Janaina? Sim, presidente. Ela está tentando ingressar na sala. Pagano, vai ser sustentação, tá? Então, você faz um breve resumo aí, como é paradigma e repetitivo. Resuma. Que deixa que ela se sentar. Perfeito, presidente. O tributo é o imóvel, o SA e recuperação judicial. Itens 3 a 6. Pode começar, presidente? Não, a patrona não entrou, a animação. Ela entrou. Ah, não, saiu. A patrona está só com o vídeo desligado. Doutora, está nos ouvindo aí? O B dela aparece lá embaixo. É. Doutora Bruna. Ela chegou a aparecer, a mostrar o vídeo, mas depois saiu. Eu acho que sim. Bom dia, doutora. Seu microfone, doutora. A senhora não habilitou o microfone. Doutora Bruna, está me ouvindo? Bom dia, doutora. Não está ouvindo, não. Está ouvindo ninguém. Doutora, bom dia, doutora. Está ouvindo a gente aí, vendo? A senhora está com o microfone desligado. Bom dia, doutora. Doutora Bruna. Doutora Bruna. Saiu novamente. Janain, você consegue falar com ela novamente, Janain? Bom dia. Doutora? Bom dia. Estão me ouvindo agora? Doutora está me ouvindo. Desculpa. Deu um problema aqui. Estou ouvindo. Está bom. Nós vamos iniciar, então, o julgamento dos processos da relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano Gonçalves, a senhora é patrona. São os itens 3 a 6 da pauta, o IDO, o Imóvel, o SA. A senhora vai fazer a sustentação, então, o conselheiro Leonardo Pagano vai fazer um breve relato, depois a senhora tem o prazo regimental para a sua sustentação. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Pagano, por favor. Microfones fechados. Trata-se de recurso voluntário, interposto fácil à corda da RJ, que manteve o despacho decisório, que indeferiu o pedido de direito de redução de 75% de RPJ durante o período de 30 de 1 de 2015 até 31 de 12 de 2024, devido a recorrente não ter apresentado certidões de regularidade. O pedido foi feito com base na Lei 4.239, de 63, com a nova redação dada pela Medida Provisória 21.199.14, de 2001, e na Lei 11.196, de 2005. O recorrente para tirar o benefício conseguido à empresa incorporada, a TNL-PCSSA, fosse transferido a ele. O contribuinte não juntou a documentação instrutiva obrigatória, sob a legislação de que a decisão judicial proferida no processo de recuperação judicial, nº 02.037.11.65.2016, 8.19.1000 ao contrário, o dispensaria de apresentação de certidões negativas para que exercesse suas atividades e, consequentemente, para os refluídos benefícios fiscais. O interessado foi intimado a comprovar que permaneceriam válidas as decisões exeradas no mencionado processo judicial, tendo apresentado a certidão de folha 127 e de cópia das decisões de folha 128 e 164. Concomitante, mente motivada por requerimento de adesão ao regime do RNPNBL, Redes, a unidade de origem encaminhou o memorando à Procuradoria da Fazenda Nacional, solicitando orientações, no sentido de verificar se as referidas decisões teriam eficácia para afastar as exigências de certidões de regularidade fiscal pela Receita Federal do Brasil para a habitação do regime, do pedido, na verdade. A Procuradoria da Regional da Fazenda Nacional da Segunda Região esclareceu as folhas 176181, que referida a decisão não teria alcance para afastar as exigências da apresentação de CND para a fim de habilitação da OE ao benefício. Através do disparo decisório de folha de 183.185, a Autoridade Fiscal da DRF de Brasília verificou que o interessado do imóvel não cumpriu os requisitos legais para a concessão do benefício, pois o interessado teria alegado que a decisão proferida no processo judicial, que eu já disse o número, o dispensaria de atestar a regularidade dos tributos administrados pela Receita Federal e de seu registro no CADIN, entendimento afastado pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Assim, a Autoridade Fiscal indeferiu o pedido de redução do DRPJ. Passando aqui à manifestação do interessado. O interessado foi cientificado eletronicamente, tendo acessado os documentos ao dia 21 de 2017 e apresentou uma manifestação de conformidade para alegar que a decisão judicial exerada no processo judicial, teria dispensado o requerente de apresentar certidões negativas em qualquer circunstância, inclusive para fruir de incentivos fiscais. Como a decisão ainda estaria válida, teria apresentado o pedido do direito do benefício de redução do DRPJ, desencompanhado das certidões. O contribuinte afirmou que a decisão judicial não deveria ser discutida, mas cumprida e escorreu sobre a obediência às decisões proferidas pelo judiciário. Alegou que, apesar da União não ser parte do mencionado processo, estaria vinculada às decisões nele proferidas, bem como todos os entes federados, e caso se entendesse prejudicada, deveria utilizar os meios adequados para buscar a reforma pretendida. Alegou que o inciso 2 do artigo 52 da Lei nº 11.101 de 2005 teria se tornado inocuo, pois oficialmente existiria empresa em recuperação judicial sem débito em aberto. Citou a jurisprudência judicial sobre a exigência de certidões estar sendo flexibilizada. Concluiu para requerer o provimento de sua manifestação de conformidade, com reconhecimento do direito à redução do DRPJ. Eu estou resumindo as alegações porque a ver é a sustentação oral, as alegações recursosais. O pedido foi analisado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que definiu, fundamentada no parecer da PGFN, pela razão de a reconhecimento de não ter apresentado as certidões de regularidade fiscal e a inconformada, ela apresentou recurso voluntário visando a reforma do acólico. É o relatório, presidente. Obrigado, Pagano. Doutora Bruna, a palavra é da senhora. Um bom dia a todos. Bem, como bem colocado pelo conselheiro Leonardo, o caso se refere ao interferimento de um pedido de redução de 75% do IRPJ e foi indeferido sobre o único argumento de que a contribuinte não teria apresentado a certidão de regularidade fiscal na ocasião. E aí um ponto que eu já gostaria de destacar aqui inicialmente é que na ocasião em que a contribuinte apresentou o pedido de redução do IRPJ, havia uma decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial, que dispensava a contribuinte de apresentar essa certidão de regularidade fiscal para que ela pudesse exercer de forma plena as suas atividades, inclusive contratar com o poder público. E, não obstante a contribuinte tenha comprovado a validade dessas decisões nos autos, a Receita Federal tomou conhecimento dessas decisões em outro processo administrativo em que a contribuinte pleiteava um outro benefício fiscal, ela apresentou um memorando para a PGFN questionando se essas decisões proferidas pelo juízo da recuperação judicial impediria o órgão de exigir essa certidão de regularidade fiscal da contribuinte. E aí a PGFN, ela se manifestou no sentido de que não, que essa decisão não impediria o órgão de exigir a certidão de regularidade fiscal para a contribuinte, o argumento de que o juízo da recuperação judicial não seria competente para tratar sobre o tema. E aí, com relação a esse ponto, eu gostaria de destacar que essa decisão proferida pelo juízo da recuperação judicial, ela deve ser interpretada de modo a abranger toda e qualquer contratação com o poder público. Inclusive, a decisão é muito clara em estabelecer isso. Ela coloca que, em qualquer circunstância, a contribuinte estaria dispensada de apresentar sua certidão de regularidade fiscal, inclusive para recebimento de benefícios e incentivos fiscais e para que ela pudesse exercer sua atividade de forma plena. Essa decisão, ela não foi observada pelo acordo recorrido, mas ela é muito clara em colocar que seria dispensada em qualquer circunstância, inclusive para usufruir de benefícios fiscais. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que o acordo recorrido, ele partiu de premissas fácticas, equivocadas, no sentido de que o relator analisou o caso com base em um alto em que era para ser transferido, em que se referia a transferência de um benefício fiscal que era da TNL para o imóvel S.A. Ele votou com base nesse laudo. Só que o caso em questão, ele deveria ter sido analisado com base no laudo 135 de 2015, que é justamente o laudo em que se estabelece a renovação do benefício fiscal e que foi emitido em nome da Oi Móvel S.A. Então, isso por si só causaria a anulidade do acordo da DRJ. E, por fim, com relação ao cabimento do recurso voluntário, é de conhecimento, né, nos termos da Resolução 2007, que a decisão proferida pela DRJ que denega o direito do contribuinte é irrecorrível. E aí, eu gostaria até de trazer um acordo do CARF, no sentido de que ele conheceu o recurso voluntário da contribuinte de uma decisão proferida pela DRJ que indeferiu o pedido de redução do IRPJ de empresas abarcadas pelo Sudene, que é exatamente o caso da recorrente. Exatamente o caso da recorrente. Ou seja, o direito ao duplo grau de cognição do contribuinte, ele não deve decorrer da instrução normativa e sim do próprio decreto 70.235 que estabelece no seu artigo 33 que garante o contribuinte de apresentar o seu recurso diante de uma decisão negativa. E aí, eu também quero trazer um outro acórdão aqui do CARF e que o duplo grau de cognição, ele foi analisado como corolário do princípio da ampla defesa do contribuinte. Depois eu posso passar o número se os senhores quiserem do acordo. Então, nesse sentido, a contribuinte, finalizando, a contribuinte pede, por todo o exposto, pelo conhecimento e o provimento do seu recurso voluntário. Muito obrigada. Capitura, pagando o seu voto. Inicialmente, eu queria dizer a todos que nós já analisamos essa matéria algumas vezes nessa turma e a gente acabou firmando o entendimento, tá? Quando eu apresentei essa matéria à turma pela primeira vez, meu entendimento era diverso. Só que depois me convenceram de que eu estava errado e hoje eu acompanho, né, me curvo ao entendimento da maioria do colegiado, pelo menos que foi constatado até março de 2020, tá? Administividade do recurso voluntário. A recorrente requer que seja afastada a restrição processual do artigo 60 da IN da Secretaria da Receita Federal, 267-2000, e seja conhecido o recurso voluntário. Tal requerimento não deve ser conhecido. Parágrafo 4º do artigo 60 da Secretaria da Receita Federal, 267-2000, regulamenta a concessão do benefício e o procedimento relativo ao pedido de redução do IRPJ, prescreve que a decisão da IRPJ que indeferiu o pedido de redução do imposto é irrecorrível. Da mesma forma, o parágrafo 4º do artigo 144 do decreto 7574, de 2011, também determina que não cabe recurso na esfera administrativa sobre a decisão da DRJ que denegar o pedido de redução do IRPJ. Vejamos o texto do dispositivo. Artigo 144. O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro de exploração na área de atuação da extinta Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, será conhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com jurisdição sobre domicílio tributário da pessoa jurídica instruído com laudo ou expedido pelo Ministério da Integração Nacional. Vamos ao que nos interessa. Parágrafo 3º. Caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento no prazo de 30 dias, contado da data da cesta de espaço decisório que denegar parcial totalmente o pedido da requerente. Parágrafo 4º. Não cabe recurso na esfera administrativa da decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento que denegar o pedido. Sendo assim, tendo em vista que o dispositivo acima colacionado pertence à legislação mais recente, que trata de procedimento específico relativo à pedido de redução do IRPJ, entendo não ser viável a interposição de recursos voluntários no processo administrativo em epígrafe. Eis que o Egrágio Carfe não tem competência para analisar tal benefício de redução do imposto. Desta forma, como a lei específica que trata sobre procedimento de redução do IRPJ determina que a decisão da DRJ que denegar o pedido é irrecorrível, definitiva, entendo que o recurso voluntário interposto pela recorrente nesses autos não deve ser conhecido, tendo em vista a ausência de competência legal para o Egrágio Carfe, para que o Egrágio Carfe reveja a decisão a qual. Este entendimento acima exposto também foi aplicado no processo administrativo de final de 2006-20, acordo 1402-004498, conforme pode serificada em emenda abaixo. Lucro da exploração, pedido e redução do imposto, a ausência de competência do CARF para analisar recurso voluntário. De acordo com a determinação contida no parágrafo 4º do artigo 144 do Decreto 7.574 de 2011, não cabe recurso na história administrativa sobre a decisão da DRJ que denegar o pedido de redução do IRPJ. Assim, não pode ser conhecido recurso voluntário interposto nos autos do processo administrativo que trata de pedido de redução do imposto. Pelo exposto e por tudo que conta processado nos autos, deixo de conhecer do recurso voluntário. Agora, complementando aqui, presidente, a Patrona comentou que tem dois acordos do CARF, e de fato tem. E quando o meu voto era no sentido de conhecer, isso bem lá no início, eu usava esses dois acordos para mostrar que o CARF já tinha analisado essa matéria. Mas, de fato, essa turma, alguns conselheiros, ao analisar aquela jurisprudência, citada, eles notaram que nenhum dos dois acordos que admitiram o recurso, eles analisaram a matéria relativa à admissibilidade. Eles pularam, eles simplesmente admitiram o recurso e não perceberam essa falta de competência do CARF, eles simplesmente admitiram o recurso e foram para o mérito. Ou seja, essa matéria relativa à admissibilidade recursal não foi analisada naqueles dois acordos citados como jurisprudência. Eu queria até falar para a Patrona que meu voto anterior era, sim, pelo duplo grau de jurisdição, que eu entendia que não podia ser regulamentada apenas pela portaria 267. Só que depois que nós analisamos que existia o decreto, né, um decreto em termos legislativos que pede igualdade com o decreto 7.235, determinando a não recorribilidade, aí eu me curvei ao entendimento da turma naquela época. É como eu voto. Perfeito. Alguém quer se manifestar? Mãozinha levantada. Bom, nesse caso, realmente, a gente já julgou. O pagano até trouxe a emenda do acordo. Também fez referência aos acordos anteriores, que a Patrona fez também referência à tribuna. Mas o entendimento da turma é nesse sentido. Então, a proposta do relator é não conhecer o recurso voluntário. Marco Rogério. Acompanhe, presidente. Evandro. Tem o microfone, Evandro. Acompanhe o relator, né, porque só queria fazer observação que nem tudo é competência do CAF, né? Há vários processos, né, que a competência é da unidade e cabe um, como se fosse um duplo grau, que é um recurso hierárquico, né, que vai para a superintendência da receita, né, vide aqueles processos que a gente já julgou, que a gente tem efeito no simples, que é o processo de perdimento da mercadoria, né, processos também que envolvam, como contribuinte, desiste de parte da dívida. Isso não é competência nossa, né, é competência da unidade, a possibilidade de pedido de reconsideração e também recurso hierárquico. Então, eu acompanho o relator. Juninho. Microfone, Juninho. Microfone, Juninho. Com o relator. Com o relator. Iagro. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator, presidente. Marcelo. Também, presidente. Eu acompanho. Eu também acompanho, apenas reforçando que o, como eu disse, o duplo grau de jurisdição, né, que é contraditório, por isso, nós estamos acostumados, realmente, não foi impedido de ser exercido, existe realmente o recurso hierárquico da 9784. Então, está preservado lá. Juntamente encerrado. Não conhecido o recurso. Obrigado, doutora, pela sua presença. Tenha um bom dia. Bom dia. Tchau, tchau. 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 Perfeito. Seguindo, nós temos agora, no próximo processo que tem de destaqueção oral, é o item 9 da pauta, também é um rito de repetitivo, o item 9, depois, esse é o paradigma, depois tem o item 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. O contribuinte é Samsung Eletrônica, a relatoria é do conselheiro Luciano Bernardi e vai haver estantação oral, doutor Oscar. Então, peço a senhora Janaína que peça a presença do patrônomo na sala, doutor Oscar Santana. Ok, presidente, irei convocar. 19 a 16. Luciano, disponibiliza o voto, por favor, faz um breve relato e depois se a estantação ou não. Patrônomo convocado, presidente. Perfeito. Já está na base, presidente. Sim. Você faz só um breve relato, Luciano, bem? Isso sim, ele vai fazer as perguntas. Tá. Cita os fatos do relatório e deixa a parte do recurso para que ele se manifeste. Tá bom. Agora não tivemos a presença do patrônomo já, hein? O patrônomo já foi convocado e está ingressando na sala de julgamento, presidente. Perfeito. E aí E aí E aí E aí Itens 9 e 16, Samsung do Brasil, conselheiro judiciário na relatoria. Estamos aguardando a presença do patrão na sala virtual. Anani, você tem acesso a ele ainda? Presidente, eu estou convocando de novo, mas ele não está me respondendo. Ele está tentando entrar. Ele está tentando entrar. Eu acho que eu vou partir para o próximo processo. Ok, presidente. Quando eu conseguir ir contactado, eu passo a informação de que o senhor deu continuidade ao julgamento. Depois ele entra na sequência, porque senão a gente vai ficar... Quem sabe resolve... Deve estar com algum problema técnico para resolver isso aí. Ok. Nós temos o próximo processo, que tem sustentação, o item 19, doutora Bianca. Você consegue acessá-la? Sim, presidente. Eu vou convocá-la. Luciana, é só a relatoria também. Enquanto o doutor Oscar, que é o patrão do item anterior, tenta entrar na sala, nós vamos fazer esses três itens aqui, o 19, 20 e 21. É um repetitivo também. Tá bom. Tá, dá, dá. Tá, dois. Tá bom. Já tá na base também. Ok. Então, o doutor do campeão, que é o processo de operação do barco. Eu vou ficar com o ouvinte e o abrigado. Patrão, eu fui convocada, presidente. Obrigado. Obrigado. Por exemplo, o repetitivo tem aquela mesma questão, né, dos... Não colocar os números, né? É, quando você... Você pode até falar no seu voto, mas quando você for lá e finalizar o voto, elimina tudo isso, porque senão vai dar o mesmo problema que nós já fizemos. Bom dia, doutor. Só avisando aos colegas que eu vou eliminar essas informações, então, quando for formalizar. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Tem uma orientação. E tem um modelo lá bem genético. Se eu não tiver, eu posso te passar depois. Perfeito. Agradeço. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. Tudo bem? Muito bem-vinda. Vamos fazer o julgamento dos processos que a senhora é patrona, contribuindo a HP. São os itens 19 e 21 da pauta. O 19 é o paradigma, o 20 e o 21 são repetitivos. Relatoria do conselho, Luciano. Luciano, um breve relato, depois a patrona tem o tempo regimental para a sua sustentação oral. Luciano, por favor. Vou dizer mais que o microfone fechado. Ok, presidente. Bom dia, patrona. Bom, é o número 19 da pauta. Trata de um... É... Um recurso voluntário. O objeto da discussão é em relação à compensação de estimativas. O motivo do deferimento da não homologação da compensação foi com base na Instrução Normativa 600, 2005, e que previa que somente no final do período poderia haver tal compensação. A manifestação de conformidade alega basicamente que houve pagamento em duplicidade, pois a estimativa de dezembro de 2004 foi quitada por meio de compensação. Mesmo assim, a requerente pagou a estimativa. Alega a verdade material. A proibição de compensação de débitos estimativas somente vem em 2009. A época dos fatos não vigorava a Instrução Normativa 600. E os atos regulamentares em direito tributário são aqueles que estão em vigor. Isso foi o que alegou basicamente na manifestação de conformidade. A DRJ julgou pela procedência do pedido, porque o órgão entendeu que a recorrente poderia utilizar os créditos para fim de compensação. Contudo, com base na análise, inclusive do pagamento, foi verificado que houve o recolhimento indevido e que poderia haver um crédito no valor de R$ 1.662.572,03. Mas, como constava na declaração de compensação um valor de R$ 1.379.950,59, a DRJ entendeu que era o caso de limitar o direito de critério nesse último, mesmo sendo reconhecido o pagamento superior. Sendo a compensação homologada até o limite menor dos valores. Aí veio o recurso voluntário e eu passo a palavra para a patroa da presidente, para que ela possa ratificar os seus argumentos expostos no recurso. Obrigada, Luciana. Doutora, sua palavra. Ilustre os jogadores, serei breve na minha sustentação oral. Como bem relatado pelo senhor Luciano, trata-se de recurso voluntário interposto pela HP contra o acordo que julgou procedente a sua manifestação de inconformidade para reconhecer o direito creditório apontado no Perdecomp e não aquele indicado no DARF que contemplaria o principal multijuros. O reconhecimento apenas de parte do direito creditório viola o princípio do formalismo moderado, o qual prevê a adequação entre meios e fins, sendo as formalidades essenciais a garantia do direito dos administrados por meio da adoção, de forma simples e boa-fé. Portanto, o físico não deveria ter pautado sua decisão exclusivamente nos aspectos formais dos valores indicados no Perdecomp, mas sim ter concentrado a sua análise na substância, liquidez e certeza na geração desse mesmo crédito. Além disso, os julgadores deveriam ter observado também o princípio da verdade material consagrado no Decreto 70.235. Por isso, ao verificar a realidade dos fatos, o julgador a qual deveria ter tomado as providências cabíveis para o reconhecimento do crédito e futura restituição dos valores pagos indevidamente. Além disso, gostaria de ressaltar que o não reconhecimento do montante integral do crédito, vale dizer, aquele indicado no DARF, importará em apropriação indébita do fisco. Essas são as razões dos recursos voluntários da HP. Obrigado, doutora Luciana. O seu voto. Presidente, em relação à tempestividade e admissibilidade, está lá no parágrafo 8 do voto, o recurso é tempestivo e também atende os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, conheço e no mérito passo a apreciar. Parágrafo 10. Reconhecimento do valor total do crédito. Apesar do recurso voluntário ter sido procedente em favor da contribuinte, esta diverge do valor total do direito creditório reconhecido na decisão de primeira instância. Transcreve-se abaixo o dispositivo do acordo, folha 96, para elucidação na questão. A discussão tem por objeto o fato da contribuinte ter indicado a declaração de compensação como valor do crédito total, o valor de R$ 1.379.950,59, folhas 24. Quando, na verdade, deveria ter sido o montante de R$ 1.662.592,03. A reconhecer o direito ao crédito na menor monta, a DRJ teria limitado o direito da recorrente. Segundo ela, motivo este pelo qual foi interposto o recurso voluntário. Na análise dos fatos e dos documentos, conclui-se que merece acolhida a pretensão da recorrente para o reconhecimento do maior crédito. Isto porque todos os elementos probatórios conduzem ao resultado de que o valor do crédito seria de R$ 1.672.582,03. Dentre tais elementos, estão a cópia do DARF nesse valor, folhas 20, a indicação do mesmo DARF no despacho decisório, folha 41, a transcrição da tela do sistema da receita que confirma a existência da monta, além do reconhecimento da própria DRJ na decisão, reconhecendo o valor, na decisão, folha 100, folha 100. Aí eu transcrevi aqui a decisão da DRJ, parte da decisão que confirma isso. Há de se destacar que a requerente, em sua manifestação de conformidade, indica o valor total de crédito na monta de R$ 1.672.572,03, indicando o cometimento de equívoco, bem como suprimindo qualquer litígio que possa existir quanto à definição do valor. Claramente, se trata de equívoco por parte da recorrente, sendo que o reconhecimento do valor integral se daria com base no princípio da verdade material. Por outro lado, a supressão de parte do valor em virtude de erro geraria enriquecimento ilícito para a União, o que não atende à legislação nem às normas gerais do direito. Assim, é de se reconhecer que o direito ao crédito deve se dar em razão do efetivo valor pago, que é de R$ 1.672.572,03, devendo ser homologadas as compensações declaradas na DECOMP número final 2567, até o limite do referido crédito. A recorrente requereu que após o reconhecimento do crédito fosse feita a restituição dele, caso não deferida, fosse efetuada a compensação de ofício. Não merece acolhida tais prestações, primeiramente, porque a restrição ou compensação de ofício de eventual saldo credor não constitui o objeto da presente demanda, mas tão somente o direito creditório e a homologação das compensações apresentadas. Depois, porque os procedimentos para tais operações devem ser formalizados inicialmente junto à Secretaria da Receita Federal, não cabendo a este Conselho as efetuar de ofício. Por fim, o procedimento para pleitear tais formas de repetição é regulado por lei, necessitando haver apresentação e declaração para isso, a qual demonstra, inclusive, o interesse do contribuinte. Assim, entende-se ser o caso de indeferimento do pedido de restituição ou de compensação de ofício. Conclusão, diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de forma a reconhecer o direito creditório em favor da recorrente no montante de R$ 1.672.572.503, devendo ser homologadas as compensações declaradas na DECOMP final 2577 até o limite do referido crédito. Contudo, nega-se a restituição ou compensação do saldo credor nesse processo. É o voto, presidente. Luciano, antes de alguém se manifestar, não sei se alguém vai querer se manifestar, só algumas informações. O contribuinte feito em esse DARF de R$ 1.600.000 e quando fez o PED e como colocou R$ 1.300.000 e pouco, foi esse o motivo que a DRJ entendeu que só poderia reconhecer até isso. Esse é o primeiro ponto. É isso? Exatamente. Ele consta, única e exclusivamente na declaração de compensação o valor total abaixo. Foi um equívoco, segundo o contribuinte. Tá. O segundo ponto. Quando você escreveu na linha 15, e você escreveu aí no seu voto, a recorrente, não, em A13, há que se destacar que a requerente em sua manifestação de conformidade indica o valor total do crédito no número de R$ 1.662.000, indicando o cometimento de equívoco e como suprimido qualquer litígio que possa existir. Raramente se trata de equívoco. Não entendi essa parte. Na verdade, a contribuinte, ela não se opõe, presidente, ao reconhecimento do valor total. Ou seja, ela suprime um eventual litígio que haveria entre ela e o fisco. Ou seja, o fisco, a DRJ diz o seguinte, olha, nós podemos, poderia haver um reconhecimento no valor total de R$ 1.6 milhão e tanto. Mas, como a contribuinte indicou na sua declaração de compensação R$ 1.3 milhão, então, eu vou reconhecer apenas R$ 1.3 milhão. A partir do momento que na manifestação de conformidade a própria contribuinte reconhece que ela não se opõe ao reconhecimento do valor total, ela suprime qualquer contradição que possa existir. Apenas foi um erro formal lá na declaração de compensação. Foi nesse sentido que eu quis expor. Eu achei estranho porque, claro, ela não vai se opor realmente porque ela está buscando o máximo que ela quer. Eu não entendi aqui essa colocação. De qualquer forma, resumindo, ela pagou efetivamente isso e quis usar só uma parte. É isso. Alguém quer se manifestar? Eu, presidente, que estou com a mão aqui levantada. Pode falar aí agora. Luciano, ela fez o pedido à parte, ao contribuinte, do valor do principal só. Não houve pedido, exceto na manifestação de inconformidade. Quando houve a decisão da delegacia, em 2009, o contribuinte ciente de que já havia pedido feito o PRD-comp, só do valor do principal, ela poderia ter feito o pedido complementar e não o fez. claro que agora a gente tem a questão da prescrição, mas eu entendo que a decisão da DRJ está correta. O pedido foi que delimitou a compensação, ele está delimitado pelo valor que ela foi solicitada na restrição. Eu não posso, enquanto administração, agir de ofício, porque eu não sei se ele realmente apresentou o pedido em outra, fez um pedido complementar nesses autos aqui. Isso não consta, né? E mais do que isso, a forma de fazer essa solicitação está na lei, que é 978, 945. Alguém está com o microfone aberto do microfone, é só para a sua rede falar. O microfone é aberto, gente. Vamos lá. Aí, Agu. Eu já conclui, presidente. Sim, eu entendi. Existe uma legislação que devia ter sido cumprida. O Marco pediu para levantar a mão e também o Marcelo. Eu até estava vendo esse processo aqui também, corroborando com essa perspectiva. Eu estava vendo que, de certa maneira, há, na manifestação de profundidade, um pedido de retificação do perdecopio original. ele poderia ter sido suprido, que nem o conselheiro Iago comentou, por um complementar, um perdecopio complementar para ter sanado esse problema. Mas eu até estou vislumbrando aqui que há um pedido meio de retificação. Só que, para nós agimos de ofício, porque, geralmente, não há um erro aqui. Geralmente, quando o contribuinte pede o direito creditório, ele envolve uma compensação e aí fica uma parte pendente. Então, não é o caso dos autos. Ele quer, então, ele identifica o erro em vez de agir corretamente. Ele quer que nós hajamos de ofício para restituir para ele. Então, eu assim, até nessa questão do direito creditório, eu estava olhando os autos, eu entendo que, pela tangibilidade aqui, há um pedido de retificar, meio mais o perdecom. Eu não estou entrando na discussão aqui se isso é viável ou não, mas eu visumbrei mais nesse sentido aqui, se caberia ou não. Luciano, quer falar? Marcelo, quer falar antes? Vai lá, Luciano, pode ir. Perfeito, eu vou, enfim, justificar o meu voto, por que eu fiz isso. Na verdade, Marco, você tem razão, ele pede que a gente faça uma compensação de ofício e até uma restituição de ofício. Veja que são dois pedidos. Esse, essa compensação de ofício e a restituição de ofício, eu neguei, propus negar. O que eu propus da aprovimento foi o reconhecimento do crédito total. e aí eu entro até na questão levantada pelo conselheiro Iágaro, ou seja, mas o pedido dele foi feito assim, ele poderia ter feito um pedido porque havia prazo, havia o tempo para ele fazer essa retificação, pelo menos foi isso que eu entendi. Eu entendo também que a formalidade em algum certo limite, ela é necessária e essencial para que seja viabilizado o direito. Contudo, nesse caso, a própria DRJ, e aí não entro a possibilidade, inclusive, de haver confusão, a própria DRJ, e logo no ano que se daria o final do prazo para retificar, ela reconhece. Ela fala assim, não, ele poderia ter pedido até 1 milhão e 662 milhão, mas não fez. Como está lá o número indicado na declaração de compensação, então eu limito a esse crédito. E aí eu entendo que a gente, mesmo a DRJ, olhando o sistema e colocando isso claramente no seu julgado, eu entendo que se a gente abordar uma questão dessa forma que nós estaríamos sobrepondo a questão da formalidade em relação à verdade. E o próprio contribuinte alega, disse, foi um erro, eu errei. Agora, foi nesse aspecto que, inclusive, que eu concedi o valor. Marcelo? É só para concluir, acho que aí o Iagro e até o Marco já adiantaram bem o que eu tinha mais para falar. Eu também entendo que, na verdade, é um pedido de retificação. Acontece que, como o Iagro muito bem falou, o problema de a gente reconhecer aqui essa questão do crédito complementar, acho que no valor de 300 ou 600 mil, na verdade, 300, ia para uns 600, é exatamente a disponibilidade desse crédito. E aí, Luciano, você agora falou, eu já interpreto de maneira distinta o posicionamento da DRJ. Eu acho que, quando a DRJ fala que, de fato, poderia ter sido confirmado o Iagro e 600, que era o valor total do DARF, eu entendo que a DRJ está dizendo, o contribuinte poderia ter, no seu pedido, ter colocado o valor do Iagro e 600. E aí, esse valor total iria ser analisado e, eventualmente, confirmado a sua disponibilidade. Uma vez que ele não foi informado o valor total, a unidade de origem, não analisou e viu se realmente existia disponível esse Iagro e 600. Então, eu, agora, DRJ, não posso fazer isso, ainda que isso pudesse ter sido feito. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. E aí, eu acho que, de fato, é por isso que seria um pedido de retificação de IPD e COMP. E aí, no caso, para mim, só mudaria a conclusão do voto, porque eu entendo que é até possível. eu acho que, de fato, contribuinte nessas oportunidades, ele não tem mais a condição de, ele até poderia, como dado, fazer, sei lá, um complementar ou ter transmitido uma outra com esse residual. Agora, ele não o pode mais. Eu acho que a gente poderia, de fato, entender como uma retificação de IPD e COMP, sendo que eu tenho ressalvas em reconhecer essa parcela remanescente, tá? Eu não voto nesse sentido. Inclusive, a gente chega a analisar esse processo, a gente vota para admitir a retificação e aí a gente devolve o processo para que a unidade de origem analise se, de fato, esse valor residual que ele agora está dizendo que seria, em tese, o correto, ele encontra-se disponível. É a minha conclusão, para admitir a retificação da IPD e COMP e mandar a unidade de origem analisar o crédito no valor total, no caso, seria 1,600, não 1,300, como o IPD já confirmado. Alguém mais? Evandro? Eu vejo isso sob a ótica do pedido, né? Ontem, a gente fez um pedido de crédito, eu não posso, de ofício, aumentar esse valor de crédito, mesmo que ele fez isso posteriormente, que ele está fazendo isso em sede de recurso. Como diz a DRJ, ele poderia ter pedido, isso é uma hipótese, gente, então ele poderia ter, ele deveria ter transmitido um pedido complementar pedindo ali o restante, mas agora que ele definiu o pedido ali, nem a autoridade fiscal pode aumentar esse pedido, e nem os, as autoridades julgadoras também podem dar além do pedido dele. Retificar, eu não tenho como retificar um pediconto para aumentar o crédito do contribuinte, isso é vedado pelas normas legais e infralegais da receita. O que acontece é que ele não agiu, não deveria ter transmitido um pediconto complementar, e não dá para ser feito isso de ofício por nós julgadores. Esse é o meu ponto de vista. O Luciano quer falar novamente? Sim, presidente, eu acho só em relação, veja, eu não estou retificando a perda de comp, essa não é a proposta, a proposta para reconhecer o valor total, por quê? Como o Marcelo falou, a autoridade de origem deveria ter verificado isso lá ou tem que verificar. várias vezes em vários processos nós levamos em conta a análise que a própria DRJ faz até por celeridade processual, ou seja, a DRJ já analisou isso, já falou isso, então foi nesse sentido. Agora, assim, vamos converter em diligência para a autoridade fiscal, tudo bem, mas a DRJ já fez isso, ela já analisou essa questão, mas enfim. Esse processo, nós julgamos um processo idêntico a esse, que é a mesma questão, isso foi no mês de março, e foi um processo do Luciano, que novamente o contribuinte vem, nível de recurso, solicitar um crédito maior do que foi pedido, e essa torna por maioria voltou no sentido não, que isso não é possível, ele poderia ter feito um outro pedido complementar, mas não dá para ele fazer um pedido quando o instrumento transmitiu uma perda de conta complementar, esse pedido ser suprido por um acórdão, seja da DRJ ou do CAF. Perfeito, vamos lá, vamos encerrando, Marco, depois de Ágono. Está mudo, Marco. Marco, me preocupa. Bem, eu só queria salientar um detalhe aqui para mim, olhando os autos, que eu achei interessante e importante. Essa questão da possibilidade de retificação de perder comp, essa questão aí, eu acho que isso aí já teve muitas discussões e eu acho que se entendido que é um erro ou tal, tranquilo, isso não transmutar a natureza jurídica do pedido, até dá para admitir, desde que ficar bem caracterizado o erro e a verdade material. O detalhe que eu acho importante nesses autos aqui é o seguinte, o contribuinte no Perdecomp identificou um DARF e colocou só o valor principal. O despacho, e é um milhão e trezentos, o despacho decisório, onde acho que foi a análise de processamento automático, ele dá na folha PINTE, os autos, o despacho decisório que tem uma cópia, ele faz análise do total do DARF, um milhão e seiscentos. Então, na realidade, não houve uma modificação da natureza jurídica do pedido e o próprio processamento reconheceu que era todo o DARF, até porque esse excedente de um milhão e trezentos para um milhão e seiscentos é multa em juros. Então, é natural, isso acompanharia o principal. Então, na realidade, eu não vejo maiores problemas, já antecipando minha posição, de acompanhar a posição do relator, porque aqui, diferente, até mudando, não há tanto impedido de retificação do Perdecomp. até porque o contribuinte identificou como o DARF pago indevidamente, o sistema, inclusive, processou o DARF pelo total. Então, olha lá, se vocês olharem na página 18 do E-Processo, está lá o despacho decisório, ele diz lá que o DARF recolhido indevidamente é um milhão e seiscentos. E coloca, eu concordo com o relator que a gente também não pode agir de ofício, eu também tenho limites, eu já tenho me posicionado muito nessa questão de retificação do Perdecomp. Tem limites para isso, mas também eu sou muito contra a nós agirmos de ofício também nessas situações. Então, na realidade, eu entendo que aqui não há necessariamente pedido a retificação de Perdecomp, mas um esclarecimento do qual é, o quanto está sendo, do quanto desse DARF. Só isso, e eu acho que já antecipando eu vou acompanhar o relator. O Iagno. Microfone, Iagno. Marco, você trouxe essa questão, eu continuo com a posição e só uma questão. A DRJ, quando ela fala da possibilidade, ela traz como hipótese que não ocorreu no processo. Esse é o fato determinante. quando o processamento eletrônico, e aqui ninguém está dizendo que o DARF não existe pelo valor de R$ 1,6 milhão. Tanto é que o despacho decisório identifica um pagamento de R$ 1,6 milhão. Ocorre que o pedido, conforme a norma de 430, ele foi limitado em R$ 1,3 milhão. O contribuinte foi alertado tempestivamente que ele poderia complementar essa compensação e não o fez. Então, uma coisa é quando a gente está tratando de erro, erro de fato, o contribuinte, ele cometeu algum erro no pedido dele. Aqui, esse erro não está evidenciado. Ele muda, ele traz esse argumento na manifestação de conformidade, mas o pedido que ele fez inicial e que nasce o processo, ele continua sendo diminuído em 300. E por essa razão, ou seja assim, ainda que eu, não há dúvida que o DARF existe, mas eu penso que falta competência para nós, para de ofício, ampliar o pedido inicial do contribuinte. Por isso que eu divirjo do relator. Alguém mais? Evandro, ou já falou? Já falou, né? Bom, eu só vou dizer o seguinte, complementando o meu banderista também, o contribuinte, num caso desse, o caminho seria aposentar o PER, o PER, o PER, e peço 1 milhão e 600 e pouco e vou fazer nas compensações conforme tiver necessidade. Quando ele optou por simplesmente fazer o PER de compre, já fez o PER junto com a compensação, ele inseriu 1 milhão e 300 e pouco. Então, não dá para dizer que é 1 milhão e 600 também. Acho que não dá para o jogador fazer as vezes do contribuinte. Claro que ele teria cinco anos para fazer isso. O caso já passou, né? Infelizmente ou felizmente existe o problema da decadência. Então, no caso desse, é aquela história, né? O contribuinte teria que ter seguido a regra. Existe uma lei, plenamente vigente, todo mundo conhece, contribuinte de grande porte como esse, naturalmente deveria ter feito essa colocação de trazer o PER e depois fazer as compensações. Quando ele fez a opção de fazer juntamente com o que é mais ou menos como o PER e a decompe, ele acabou inserindo um valor que não era o que ele pretendia. esse é o meu ponto de vista antes de partir para a votação. Alguém quer se manifestar mais ou vamos dizer a Ivante quer falar que está com a mão levantada ou é da anterior vez? É da vez anterior. Então, vamos votar a propósito do relator é dar provimento no sentido de reconhecer o direito creditório dessa diferença de 300 e poucos mil reais e não efetivamente fazer compensação e restituição. Apenas reconhecer que existe o direito creditório não de 1 milhão e 300, como a DRJ reconheceu, mas de 1 milhão e 600. Marco Rogério. Presidente, eu entendo que aqui necessariamente não há uma identificação no perder comp e do DARF recolhido a maior. O contribuinte errou no colocar o valor só do principal e deveria ter colocado o valor total do DARF. Até dá para discutir a semântica qual é o valor do DARF, é o valor do principal ou o valor do total. A questão do pedido, a questão do quanto, ele fica... Claro que o valor é importante, mas nesse caso aqui para mim fica evidente que o contribuinte queria aquele DARF. Ele só colocou 1 milhão e 300 para um certo erro lá. Ele poderia ter notado o procedimento melhor depois? Poderia, sem dúvida. Mas para mim já fica nitidamente caracterizado que ele quer a repetição do indébito daquele DARF. Eu concordo com o patrono que nesse caso aqui eu não vislumbro nessa eventual retificação do perder ponto que é para mim até discutível uma transmutação da natureza jurídica do pedido que é o cuidado que eu tenho que ter maior nessas retificações de ofício. Inclusive vai ter um voto meu na quinta que eu trato dessa matéria. Então na realidade aqui eu não vislumbrei nenhuma modificação. Eu vislumbrei uma certa imprecisão do contribuinte lá em formar esse valor total do DARF e isso claro que repercute no quanto mas para mim fica bem esclarecido que ele quer o DARF. Agora se ele pedir uma compensação integral disso ou não aí é da alçada dele. Então se prescreveu ou decaiu o direito de repetir a diferença é uma questão dele. Nesse caso aqui eu entendo que o voto do relator está bem encaminhado para superar isso e então eu acompanho o relator. Apagando. Microfone apagando. Com o relator presidente. Evandro. É que eu vou divergir do relator pelas relações pelas observações que eu já fiz que eu acho que aí o pedido dele estaria limitado aos milhão e trezentos e caberia a ele fazer um perder conto complementar com a diferença do crédito. Entendo que nós também não temos competência para fazer isso de ofício. Então eu vou divergir do relator. Júlia. Eu vou acompanhar o relator só esclarecendo porque na sessão passada inclusive fui eu que fiquei com o voto vencedor de um processo do Luciano mesmo mas eu acho que a situação ali era bastante diferente. Era onde a gente discutia a natureza jurídica o contribuinte fez um pedido de um valor limitado definindo que aquilo ali era agora eu não me lembro um era royalties o outro era empréstimo uma coisa assim. Então e o espaço decisório vai e fala não isso na verdade é empréstimo e isso consequentemente geraria para ele a possibilidade de pedir uma diferença. aí eu acho que estaria havendo sim uma inovação naquele caso clara não só do pedido como da LIT como um todo. Aqui eu acho que a gente pode tratar isso como um erro material porque ela faz referência ao DARF então ela fazendo referência ao DARF ela fica para mim nítido de que ali está sendo demonstrado um erro material então eu acho que nesse caso não haveria problema ou seja estaria no escopo do pedido uma vez que ela faria referência ao DARF então acompanho o relatório. Iágaro. Bom, eu vou pela divergência e vou salientar que nós estamos entrando num terreno assim um pouco inseguro porque nós não sabemos o que aconteceu com o restante do DARF fora de parte desse usuário tenha dito que o DARF era de 1.600.000 ele o fez na análise do pedido de 1.300.000 nós não temos elementos aqui neste momento para dizer se esses outros 300.000 foram ou não solicitados qual foi a destinação desses 300.000 penso que até a solução mais equilibrada talvez assim seria se fosse transformar isso considerar isso como erro eu vou ver para que fosse analisado o DARF pode ser como pedido total mas eu vou pela divergência acompanho o Evandro Marcel o que eu apresento eu também eu pacto da preocupação do Iagron e aí é quando eu a minha única preocupação nesse caso é essa não é que eu entendo como a retificação de perder compra inclusive para aumentar o crédito sim o que eu acho totalmente possível desde que e aí como o Marco falou nessas hipóteses que você não está aumentando o crédito por aumentar mas o crédito está aumentando como consequência de um equívoco um erro no preenchimento da perda de compra como aqui no caso eu entendo que o foi eu acho que foi um erro a minha conclusão não é a do Luciano nesses casos e aí é por isso que eu tenho a mesma preocupação do Iagron e é por isso que eu acompanho eu acompanho o Luciano pelas conclusões com a ressalva de compra com a ressalva de compra no caso a conclusão vai ser indiferente para a gente porque o crédito a maior que a gente está reconhecendo ela pede para que seja o que o é negado e esse valor maior ele não é utilizado ele não serve imagina eu para compensação pleiteada na perda de compra então eu acompanho o relator pelas conclusões e o Marcelo mas na verdade o Iagron está fazendo a posição desculpa não sim sim o Iagron vai pela divergência não não o Iagron desculpa o Luciano está fazendo a conclusão do voto dele é mais ou menos do jeito que você está dizendo você reconhece o direito creditório mas não concorda com essa compensação mas é isso não eu não reconheço na verdade eu não reconheço o direito creditório eu reconheço o equívoco e a possibilidade de retificação a perder compra para que seja analisado e eventualmente confirmado o valor a maior pretendido a conclusão aqui do voto no sentido de dar provimento para reconhecer o crédito pleiteado e a sua conclusão seria o que? dar provimento para que? para que o processo retorne para uma unidade de origem parece uma outra posição é uma outra posição né Marcelo ou você acompanha pelas conclusões e por isso que eu estou acompanhando pelas conclusões eu não estou seguindo a minha posição aqui eu não estou seguindo a minha posição aqui desculpa mas as conclusões no caso você reconhece tudo que o Luciano disse apenas não concorda com um motivo ou outro mas aí do jeito que você está colocando é uma outra posição você está pedindo para voltar para a unidade não é exatamente o que o Luciano falou né isso perfeito mas eu não estou externando eu não estou votando aqui como eu voto eu estou acompanhando a conclusão do Luciano para reconhecer o crédito e aí eu só mudo os fundamentos porque eu concordo com o fundamento último dele quando ele fala quando o Luciano fala que admitir o recurso a restituição admitir a restituição de ofício seria criar um novo procedimento que não está previsto porque no caso ele teria que ter feito um novo pedido e aí eu concordo e aí eu concordo eu não concordo com a primeira argumentação no sentido do valor mas eu acompanho e mais uma vez eu estou aqui deixando de lado a minha posição pessoal para acompanhar só a conclusão do Luciano com a ressalva e a justificativa de que no caso concreto a conclusão não vai mudar não vai influenciar o resultado Marcos você quer falar novamente? Presidente até eu peço para os eu também eu até eu até me esqueci desse detalhe da disponibilidade geralmente nos meus votos eu sempre coloco essa ressalva eu dou provimento devendo a unidade de origem verificar a disponibilidade do direito creditório aí eu até até se for no caso eu vou se o relator poderia em vez de confirmar fazer essa ressalva para confirmar se tiver disponível aí libera se não eu acho que é uma solução mais uma solução mais justa Presidente só uma pergunta para o Marco e para o Marcelo quer dizer então que se a gente converter em diligência e o crédito a mais for reconhecido aí vocês concordam com a compensação? Não eu não converto em diligência eu não converto em diligência não um de cada vez gente se não não dá é a minha sugestão eu tenho feito isso nos meus votos dar provimento no sentido de reconhecer o direito creditório contudo devendo a unidade de origem verificar a disponibilidade se confirmada liberar do contrário negar é mais ou menos a posição do Marcelo é essa também ok? o que mais? o senhor não tem algum problema de mudar essa conclusão final aí? não não tem não tem problema e aí eventualmente se mudar eu acompanho sem ser para as conclusões então eu vou para a divergência por maioria de votos dado provimento na forma exaustivamente discutida com essa condição do Luciano fazer essa notação final apenas queria complementar a minha preocupação é exatamente a mesma do Iago embora com essa pergunta que o Marco fez isso possa ter uma certa amenizou um pouco é o problema de que é que foi feito com essa diferença isso já é um caso que vem na de 2009 eu acho são 12 anos é realmente complicado de qualquer maneira a maioria de votos dado por mim muito obrigado doutora bom dia para a senhora chamei o microfone para a senhora se despedir ah pronto é um mouse obrigado a todos um bom dia tchau 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 seguindo antes do intervalo o último processo fora aquele que nós não conseguimos ter acesso o conteúdo do patrão não ter acesso à sala nós vamos começar agora o item 22 a 26 é da Júnia e é apenas acompanhamento Janaína o patrão está aí Lucas Porto Ferreira presidente ele não está na sala de escola não está não dá para fazer não e aquele outro patrão que nós tivemos o programa de acesso ele conseguiu resolver a voz doutor Oscar Santana de Freitas ele se encontra na sala de espera ele conseguiu retornar então nós vamos fazer esse processo o item 9 a 16 do Luciano Samsung eletrônica da Amazônia limitada Luciano já deixa o seu voto preparado vamos ver se o doutor consegue acessar a sala agora ok queira e convocá-lo esse é o 9 9 e 16 9 é o paradigma e os demais são os repetitivos tem sustentação tem sustentação o Luciano não esquece que no caso dos paradigmas dos repetitivos tira todos esses valores fora nossa presidente eu vou te dizer um negócio se a gente se a gente faz o voto já com sem as informações ele fica capenga não mas você pode dizer o Evandro até falou nós somos modelos realmente nesse sentido mas você pode fazer até esse voto que você traz aqui pra gente analisar acho que é até conveniente citar todas essas informações isso é uma importância mas na hora que você vai fazer lá o seu voto final você elimina simplesmente vai sem citar valores tem que conhecer direito creditório e tal assim mais ou menos nesse sentido quando é possível tem hora que não é cada caso é um caso mas geralmente é isso nesse caso que nós acabamos de fazer agora eu acho um pouco difícil falar um negócio desse sem citar valores porque aí né e página e tudo né é assim porque senão vai acontecer a mesma coisa que já aconteceu vai voltar é eu sei muito bem doutor Oscar presidente o patrono já foi convocado mas ele ainda continua com dificuldade para acessar a sala de reunião então vou fazer o seguinte eu vou dar um intervalinho de cinco minutos quem sabe ele consegue acertar essa parte aí e nós estamos daqui a pouco Geraina por favor ok ok presidente aprovação encerrada acho conveniente ninguém sair da sala porque não dá para confiar muito nesse sistema não sei vai e não volta é vou deixar aqui só para tchau tchau tchau